Fala galera, tá fazendo mais vídeo aqui, dessa vez hoje tá fazendo mais vídeo de Plants vs. Domens 2, então já deixa o seu like, inscreve no canal se não for inscrito e vai receber todas as notificações. Então bora lá continuar aqui, Perseguição da Penny, Velho Oeste, vamos lá agora pro dia 16, vamos ver se a gente consegue fazer as últimas fases, falta pouco hein, tá quase acabando. Mantenha ver os Plants vs. Polizum em Polizum 30 e tenta pegar Violeta em Coloredor, então o jogo vai me dar automaticamente pra eu poder colocar o... É o que? Eu não entendi, foi nada. Você tem que ter comprado a Violeta pra fazer isso? É isso mesmo jogo? É isso mesmo que você quer? Ê joguinho, cadê Violeta, Violeta, Violeta aqui, Violeta Coloredora. Galinha, galinha chato velho, é galinha. Tem como usar, tem como usar mentas? Tem como usar menta. Vamos pegar essa aqui que vai ser muito boa. Eu vou até pegar imitadora. Ah, não tem como. Não tem como clonar menta não. Aí seria roubado, né, calma, o que você tá falando? Ah, eu vou pegar então. O que que eu fiz? Ah, nada. Só senti que tava travado, mas não travou não. Bong 7. Ah, deixa eu ver, sangra não, sangra é sobre mod. Ah, esse surramenta também, ele faz as plantas, né, os zumbis encolher. Põe boxeador, gelervidia, eu quero pegar também a infininóis. Por último, a filamenta. Vamos lá? Vamos lá. Ok, vou fazer os... Já vou colocar reperboxeador, reperboxeador, reperboxeador. Top, hein? Tá, top essa defesa, né? Aí, ó. Só vou setenta, eu posso usar a violeta. Bora lá. Vocês vão entender porque eu ainda não joguei, ainda... Aí, ó. Por causa dessas galinhas aí, ó. Já encolhi, quantos zumbis já? Conseguimos, galera. Agora é só o outro objetivo. Ali em cima... Ai, eu esqueci ali em cima. Não! Tchau, vai pra lá. É muito subir porque no meio não pode ir pular o... O velho ali. Porque senão a violeta vai ativar e vou perder o outro objetivo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, filamento Tava fraco, hein Ah, GG Conseguimos Vamos ver agora as vantagens Ok, tem muitas vantagens Nossa Aliás, amanhã vai ter eclipse, hein, galera Amanhã vai voltar a série de eclipse Eu demorei um pouquinho pra voltar Porque eu tava muito focado no Mega Man E aqui eu queria Hoje seria eclipse Só que eu preferi gravar ver o oeste Porque eu tenho medo de acabar os dias Então falta 10 Amanhã vai ser eclipse Depois vai ser planos de somas de novo Então vamos lá Agora pro dia 17 Vamos lá Não perca mais do que duas plantas Não gaste mais do que dois mil É o mesmo objetivo É o mesmo objetivo De uma fase também no Vale do Oeste Ai, eu não vou tentar fazer Eu vou tentar fazer Só de não gastar muito De não gastar dois mil sóis Mas um objetivo a gente tem que conseguir Deixa eu ver Uma planta barata Que ataca Não Pode ser o Repulta O sombra do agulha Passei interessantes ao adubo Vou usar umas mentes aqui também Bong, setia Anóis de explosiva Anóis de explosiva Não é essa tampa Vamos lá Ok Vou tentar não gastar muito Colocar muito Sobra do agumelo Acho que não vou colocar mais Solar agumelo não Vou deixar assim Porque eu já produzo muito sol Beleza E aí E aí E aí vamos lá dois e sete e eu vou colocar uma batata mina primitiva aqui e já joguei veneno em todo mundo cara que explodiu tudo ali boa ok ok meu Deus caraca mão de sete ali ajudou o repou e ponta não morrer agora é a onda final gente já conseguimos só um vídeo em ti porque o outro das plantas nem vi nem vi não quase lá quase lá vamos lá vamos lá vamos lá continua 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 não deixa o bispos não gasto mais do que 1.850 sois ok vamos pegar esse esse e bora nessa vamos lá vamos pegar aqui as nossas plantas deixa eu ver que o que foi a última foi essa aqui né então aqui a gente não pode gastar muito sol também então acho que eu vou a mesma coisa e tentei também não deixar os bispos pisarem nas flores as pimentas foi logo nas filas que era melhor ir meu Deus caraca esses zumbis são muito resistentes no nível 2 nossa senhora ah boa conseguimos 4 gemas boa e mais uma vantagem para pimenta que está muito bom vamos lá dia 19 hein dia 19 vamos lá estamos quase acabando vamos lá ok derrota 85 galinhas calafrios 1.60 vezes que isso véi porque que tem que ser tanto meu Deus tá plantas determinadas né agora a pimenta está muito mais rápida tá eu faço a minha conta como um zumbi calafrio vou congelar todos os zumbis aqui tentar fazer esses dois objetivos vai vai precisa de melancia esse zumbi tá passando aqui não pode passar não lá vem as galinhas lá vem ui que isso véi muita galinha nossa vou te falar essas galinhas aí não dá não essas galinhas brincadeira conseguimos falta só para desmatar mais uma galinha e conseguimos também os dois objetivos completados com sucesso vamos lá vamos lá a onda final agora vamos lá a onda final agora vamos lá a onda final agora lá vem lá vem lá vem lá vem lá vem essas galinhas essas galinhas Pronto, conseguimos Mais melhoramentos Vamos lá, agora é dia 20 Vamos concluir hoje No próximo episódio a gente enfrenta o Zubão A gente vai enfrentar o Zubão O Zubão deve ser bem louco Não sei como que é Não deixe de subspeçar nas flores E não perca mais do que Duas plantas Eu vou ignorar Você já sabe Eu não vou deixar o Zubão Porque sim Vamos fazer o seguinte Vamos pegar Batata primitiva Disparavia primitiva Pouco de legal gelado Tiro o Zubão Vou pegar até a menta Cadê, cadê Essa aqui Dispara a menta E pega Soprou bola Vambora E a menta Para disparar Viva primitiva Beleza Já espalhou a pimenta Burra para trás Vamos lá Batata Amiga primitiva Vai arma Arma Vai em cima Boa 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 Lá vem Lá vem as galinhas Galinha é chato Vamos lá Vamos lá Ui Aqui embaixo Quase que passou Você viu a galinha Ali embaixo Passando Passou Não 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 Meu galinha Meu Deus Ok galera Voltei aqui Atravessar a onda final Mata Mata espiando Pelo amor de Deus Conseguimos Conseguimos Deixamos pisar nas formas Passamos Fazer o que E finalmente Qual era o último dia Dia 21 Vamos lá Vamos lá Como será que Esse último dia Mantenha viva as plantas em perigo Produza pelo menos 5.500 sóis Olha ali as nozes As nozes Peraí Ok Vamos continuar aqui Vou pegar Solar Gumelo Eu vou pegar Chumco Relâmpago Vou pegar Matata Amida Primitiva Nossa Bestata Primitiva Vamos pegar Deixa eu ver Pegar Bomba de Amenta Bomba de Amenta Bomba de Amenta Bomba de Amenta Vamos pegar Também Vinha Explosiva E também Por último Vou pegar Mais uma Pana que Ataca O Vai ser Namoradora Não 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 Pega Pega Bora Acaba Deixar essas nozes Retinho Já coloquei Um chumco Ali Um chumco 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 Nossa Caraca, que susto Calma, a gente tá indo bem A gente tá indo bem Por que que tava morrendo isso aqui? Meu Deus, preciso produzir o sol Agora que eu vi Não era pra ter explodido tudo Ai, pronto Eu sei que eu usei adubo comprando Mas Pra jogar o que? Conseguimos, GG Pronto E essas foram todas as fases do Velho Oeste, né? Perseguição na Pai no Velho Oeste E é isso aí, galera Só falta agora enfrentar o Zumbão Todas as fases completadas Com sucesso Eu sei que ainda falta fazer no nível 3, nível 1 Mas No próximo episódio A gente vai enfrentar o Zumbão Então se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Clica no sininho A receber todas as notificações Deixe seu like E tchau